Hoje eu tenho um convidado mais do que especial aqui para entrevistar, para trazer um conteúdo transformador e muito precioso para vocês. Estou aqui com o meu querido amigo e professor Wallace Lima. Você provavelmente já conhece ele, você ainda não conhece. O professor Wallace é um pioneiro da saúde quântica no Brasil, é escritor de diversos livros. Ele passou por um grande processo de transformação pessoal na vida dele e que hoje ele ajuda as pessoas a terem essa transformação, que ele chama de salto quântico na vida delas também. O professor Wallace organizou grandes simpósios de saúde quântica no Brasil com públicos grandes, com mais de duas mil pessoas e trazendo grandes nomes no mundo inteiro, como o Amit Goswami, o Masuro Emoto, que é aquele pesquisador japonês que fala dos cristais de águas. E recentemente também trouxe a Joanne Callan, que é a minha mentora pessoal, para palestrar em um dos seus simpósios. Então, além dele ser um grande nome, um grande conhecedor na área do autoconhecimento, ele também está em contato com os grandes nomes do mundo inteiro. Então, para mim, eu fico realmente feliz e é uma honra ter você aqui no meu canal. Obrigado, Wallace, por você disponibilizar do seu tempo, que eu sei que aí é muito apertado, tem muitos compromissos, então fico muito feliz de ter você se disponibilizado para essa entrevista. Então, seja muito bem-vindo, Wallace. Obrigado. Oi, Leandro. Boa noite, é um prazer estar aqui com você no seu canal. Parabéns, também, pelo seu trabalho transformador com o TFT. É sempre uma alegria estar compartilhando conhecimentos com as pessoas. Acabei de chegar agora da Europa, de uma turma equântica, né? Estou aqui na Praia de Serrambi, no litoral sul de Pernambuco, recarregando as energias para poder estar em forma e estar levando conhecimentos que contribuam para que as pessoas possam seguir a sua jornada evolutiva. Que bacana, eu estive em Serrambi faz muito tempo, se eu não me engano, acho que foi em 2006, é muito bonito aí, né? É mesmo? É lindo, nossa, é maravilhoso. É muito bacana. Muito bom. Wallace, para quem está te conhecendo agora e ainda não conhece muito a fundo o seu trabalho, explica para a gente o que é esse salto quântico. Olha, Leandro, o salto quântico está baseado num princípio da física quântica, que é um fenômeno que acontece no interior do átomo, quando o elétron ocupa níveis de energia, né? Então, o elétron ocupa níveis inteiros de energia, nível 1, nível 2, nível 3. E aí, para que ele salte de um nível para o outro, ele precisa de uma motivação. Se ele não receber essa motivação, ele passa a vida inteira ali naquele nível, estagnado, né? Então, do ponto de vista da mente humana, o salto quântico, né? Quando a gente fala do salto quântico da mente, o salto quântico da nossa vida, né? Inclusive, eu escrevi um livro no ano passado que é exatamente ter um salto quântico na sua vida. Então, é exatamente essa motivação. A motivação vem de conhecimento. A motivação vem das experiências. A motivação vem... Muitas vezes, a motivação vem de um sofrimento também. Vem de uma dor profunda, vem de uma perda, vem de uma doença, vem de um acidente. Ou seja, a motivação, ela vem disfarçada de muitas coisas que, no final das contas, são oportunidades que a vida nos proporciona para a gente alcançar níveis mais altos, de perceber a realidade de uma maneira onde a gente possa ter uma vida que faça sentido. Porque hoje, tem muita gente vivendo uma vida sem sentido. É muita depressão, é muita ansiedade, é muita síndrome de pânico, é tanta doença, é tanta desconexão. Então, o salto quântico, sobretudo, é um salto para você sair dessa percepção da dor, do sofrimento, e ir para níveis onde você possa fazer com que a sua vida faça sentido, transformar a sua vida, entender que existe mecanismos naturais de se autocurar, eu sou um exemplo disso, tem mais de 30 anos que eu não estou com medicamento químico, depois de ter sido uma pessoa doente durante grande parte da minha vida, e isso é algo que qualquer pessoa pode acessar. Então, esse trabalho que eu venho fazendo, Leandro, é exatamente de trazer os conhecimentos, digamos assim, contemporâneos da ciência, que envolve a física quântica, a neurociência e a epigenética, unido a conhecimentos ancestrais também. Eu sou pesquisador das traduções espirituais do Oriente e do Ocidente, para que a gente possa, compreendendo como nós funcionamos internamente, a gente possa acessar níveis mais elevados, de vibrações mais elevadas, onde a nossa vida faça sentido, e a gente se transformando, a gente possa contribuir também com a transformação das outras pessoas, possa contribuir com a transformação do planeta como um todo. Essa é a proposta. Que bacana, Wallace. E eu sei que hoje você já tem aí, literalmente, milhares de alunos no Brasil, fora do Brasil também, né? Mas o que você considera que são os benefícios principais que os seus alunos têm quando eles aplicam os conceitos que você ensina e eles têm essa transformação, esse salto quântico na vida deles? Quais são os principais benefícios? Olha, Leandro, uma das coisas que eu falo para os meus alunos é que a primeira coisa a fazer é desaprender algumas coisas. Porque a gente aprende tantas coisas inúteis, tantas coisas que nos desempoderam, tantas coisas que tiram nossa força, nossa conexão. Então, a primeira coisa é entender o que não serve mais, né? Ou seja, se desapegar de lixos mentais, de lixos emocionais, para que a pessoa possa ficar livre para encontrar novos caminhos, né? Então, o trabalho que nós fazemos é visando o ser humano integral. Ou seja, nós trabalhamos com os conhecimentos científicos que levam as pessoas a se autocurarem, a abandonarem os medicamentos químicos, a fazerem uso de terapias naturais, como o PFT, o FT que você trabalha. Ou seja, usar mecanismos que não agridam o corpo. Sobretudo, a lidar melhor consigo mesmo. Porque a grande questão, na minha percepção, de todo esse trabalho que eu venho fazendo há muitos anos, é que as pessoas, muitas vezes, são contra elas. Elas não sabem que estão agindo contra elas, atiram no seu próprio pé. Então, desenvolver mecanismos de autoconhecimento, de autocompreensão, para que elas possam, operando a favor delas, elas possam ter uma vida mais próspera. E quando a gente fala de prosperidade, eu estou falando no nível mental, no nível espiritual, no nível emocional, no nível financeiro. Ou seja, entender que existem ordens, existem, você que conhece das constelações familiares, existem as chamadas ordens do amor. Então, existem ordens que imperam nos relacionamentos e a gente precisa entender. Essas ordens são leis naturais. Se você vai ter que encontrar essas leis naturais, a sua vida não anda, não prospera. Então, sobretudo, Leandro, é entregar para as pessoas conhecimentos e práticas, porque o conhecimento tem muitas atividades práticas. Tem um grupo que eu dou também, no meu curso de salto quântico, eu dou uma assessoria de três meses ali, orientando, tirando dúvidas das pessoas, dando aulas ao vivo, no sentido que elas possam acessar, porque, na verdade, tudo já está dentro da gente. A grande questão é encontrar o caminho de acessar. E, muitas vezes, a dificuldade de acessar está nos obstáculos que as pessoas criaram em função de crenças inúteis, de programas, de crenças limitantes, de auto-sabotagem. Então, a grande questão é como você desobstruir esses caminhos para que as pessoas possam sair de um nível de estagnação, de sofrimento, e ir para um nível de liberdade onde elas possam escolher de maneira consciente. Bacana. Então, você diria, se eu resumir o que você falou, estaria certo eu dizer que ocorre uma transformação integral na pessoa, ou seja, em todas as áreas da vida dela, ela vai ter uma melhora na saúde física, ela vai sentir um bem-estar emocional, vai melhorar os relacionamentos dela, ajudar também a ter mais prosperidade, seria uma transformação abrangente em todas as áreas da vida dela, é isso? Em todas as áreas, em todas as áreas, Leandro, exatamente. O salto quântico está voltado para o que eu chamo de empoderamento, ensinar a pessoa a se reinventar, a pessoa acessar a engenharia poderosa que todos nós já nascemos, então hoje a ciência mostra que nós nascemos com um conhecimento extraordinário, o nosso corpo tem uma sabedoria extraordinária, só que a gente tem uma cultura muito desempoderada onde as pessoas terminam se acostumando ao longo da vida a ficarem usando bengalas e não reconhecerem o potencial que tem, então o trabalho é feito exatamente para devolver essa pessoa, devolver a autoconfiança, ajudar a pessoa a elevar a sua autoestima, ou seja, não se deixar levar por pensamentos que estão tirando ela, colocando para baixo, tirando a motivação, tirando a autoconfiança, de forma que elas possam mudar do ponto de vista quântico, tudo é energia, tudo é vibração, ou seja, como é que elas podem operar de maneira consciente, alterando a qualidade dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, emoções, para que elas possam vibrar, sobretudo naquilo que elas querem, porque o que acontece muito, como nós temos uma cultura de muita negatividade e o nosso cérebro tende a simular aquilo que é negativo, então é muito comum as pessoas estarem falando do que não querem e esperando terem resultados sobre o que querem, entende? Então, é trazer clareza para que as pessoas possam operar de uma maneira positiva e de maneira consciente e isso, quando as pessoas acessam essa possibilidade e colocam isso em prática, então a transformação na vida delas é em todos os níveis. Bacana, Wallace. E que dica você poderia dar para quem está iniciando esse processo de autoconhecimento ou mesmo quem já está na jornada de autoconhecimento já há algum tempo, que dica que você daria que coloca a pessoa em sintonia com esse movimento dela dar o salto quântico? Olha, Leandro, o que eu tenho mais exercitado na minha própria prática de vida e que acelerou o meu processo é aumentar o estado de presença, ou seja, a pessoa está mais tempo no momento presente, porque o que é muito comum, às vezes, eu fico observando a minha mente como a minha mente me paga. Então, se eu não estiver sob controle, eu estou, automaticamente, minha mente me leva para o passado ou me leva para o futuro, ou eu estou preocupado com o que aconteceu, eu estou preocupado com o que vai acontecer, e isso gera, tira muita energia. Nós gastamos 25% da nossa energia no cérebro, e muita dessa energia gasta são com pensamentos inúteis, são com problemas que já se resolveram e você fica ali rememorando isso, ressentindo, relembrando, ou fazendo conjecturas com o que vai acontecer, mas também com base com experiências negativas do passado. Então, nós também trabalhamos muito o exercício da presença através de práticas de meditação e da oração consciente, que eu chamo de oração quântica, para que as pessoas possam assumir-se, ou seja, se sentirem senhoras e senhores de si próprios da sua mente, porque senão, o que é muito comum é as pessoas serem escravas da sua mente, escravas das experiências, sobretudo das experiências negativas, e se você está nesse processo de escravidão, não tem controle sobre o que você pensa, sobre o que você sente, você não tem nenhuma prática que ajude você a ancorar um estado de presença, então você vai ficar refém daquilo que você não quer que aconteça na sua vida. Então, normalmente, o que acontece, as pessoas estão reproduzindo, elas estão reforçando exatamente o que não querem. Quanto mais elas reforçam, quanto mais elas pensam, quanto mais elas vibram, quanto mais elas comentam sobre isso, mais elas sofrem e adoecem, e aí elas não sabem como sair desse ciclo. Então, a ideia é trazer ferramentas, conhecimentos teóricos de prática para que ela possa acessar esse estado de presença e possa mudar esse roteiro interno, criando um novo enredo para a sua vida. Que bacana! E você que está assistindo a gente, eu conversei um pouquinho com o professor Olas antes da gente começar a entrevista, e ele tem um presente aqui para vocês, justamente, uma técnica, mais do que uma técnica, uma prática aí para você colocar isso no seu dia a dia, essa oração quântica. Então, ele generosamente está cedendo para nós aqui do nosso canal um e-book gratuito ensinando a fazer essa oração quântica. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, é só você clicar e você vai ter acesso a esse e-book escrito pelo professor Olas para você praticar a oração quântica no seu dia a dia. Explica um pouquinho sobre o e-book, e o que ele contém, Olas. Olha, esse e-book foi inspirado exatamente a partir dos meus estudos sobre a questão da oração, como eu falei, eu sou um pesquisador das tradições espirituais do Oriente e do Ocidente e eu sou sertanejo, né? Eu sou lá do sertão de Pernambuco. E eu fui criado dentro de uma rigidez da religião católica, né? E aquela coisa, eu era obrigado a ir para a missa, você tem uma ideia, todo domingo, né? E aí eu percebi que as pessoas muitas vezes oravam de maneira mecânica, elas repetiam aquilo, repetitivo. E elas estavam ali naquele sofrimento, nunca acabavam na vida delas, elas vinham a fazer promessas, a rezar, a orar, mas elas estavam sempre orando no estado de escassez, no estado de sofrimento, no estado de coitadas, de mendigas espirituais, sabe? E aí isso me levou a partir dos conhecimentos cientistas entender o que é que essas pessoas estão de tanta fé, a reza delas não funcionava, pelo contrário, parecia que elas atraíam as mesmas coisas ciclicamente, né? Então o que a física quântica traz é que quando a gente ora nesse estado de escassez, se comportando muitas vezes como mendigo espiritual, meu Deus, rejuva meus problemas, Jesus, me dê dinheiro, as pessoas estão naquele estado de carência, elas terminam vibrando exatamente no que não querem. Então a física quântica mostra que nós atraímos para a nossa vida aquilo que é a nossa vibração dominante, o que na neurociência se chama de estado de ser, que é a forma como a gente pensa e sente predominantemente. Então se você está o tempo todo vibrando na escassez, está orando na escassez, está orando com medo, está orando com a ilusão, o que é que você vai atrair? Vai atrair o que você não quer. E aí a oração quântica, que é um conhecimento também que foi revelado pelos escritos bíblicos descobertos no mar morto na década 40 do século passado, trouxe, né, trouxe os escritos do profeta Isaías e dos povos essênios, que acreditam que esses povos essênios de Jesus, naquela época que ninguém sabe onde eles esteve, ele visitou esses povos do deserto, que eram povos de muita sabedoria, e eles trazem uma oração que é considerada hoje cientificamente embasada pela física quântica como uma forma antiga, uma forma perdida de orar, que é quando você ora não pedindo que as coisas aconteçam, é você se conectando àquilo que você quer, é você interiorizando, é você sentindo, né, e aí tem a ver com o que Jesus chamava de fé, que Jesus diz, olha, se você tem fé, você remove montanhas, então é você se conectar interiormente, com aquilo que você quer, entrar na vibração, é você acessar essa possibilidade que já existe no nível imaterial, no nível quântico, né, então é acessar, e quando você entra nesse estado de acessar, num momento também adequado, onde exatamente ele explica qual o estado mental das ondas cerebrais adequadas, você entra num estado de gratidão, ou seja, você não entra, não fica naquele estado de penitência, de coitado, de uma pessoa que está ali num estado de sofrência, de escassez, você entra num estado de alegria, então você celebra, né, você se conecta, e você celebra, porque você tem certeza que nesse estado de fé profunda, como Jesus mesmo falou, né, nesse estado de fé profunda, de conexão profunda, como você tem certeza que já acessou, você entra num estado de alegria, você entra num estado de celebração, você entra num estado de gratidão, então esse e-book, Leandro, é um roteiro, é um roteiro exatamente para que as pessoas possam acessar esses conhecimentos científicos, e passem a orar de uma forma, digamos assim, muito mais poderosa, numa forma que elas vão se conectar, de fato, aquilo que elas querem, ao invés de, quando está vibrando na escassez, na preocupação, atrair exatamente o que não querem. Bacana, Alça, então, pelo que eu entendi, é um tipo de oração, não é uma oração fixa, rígida, mas é uma postura, uma forma de orar, que cada um pode trazer essa postura dentro da sua própria religião, né, então, é um estado, uma postura interior, mais do que um script de quais palavras você deve usar, mas qual é a sua postura interior, que vai te tirar da escassez, que vai te colocar num estado de gratidão, num estado de graça, e aí você aplica esse estado dentro da oração que você já está acostumado a fazer dentro da sua própria religião, seria isso? Perfeito, Leandro, qualquer pessoa de qualquer religião pode fazer uma oração quântica, porque a oração quântica é baseada no sentimento, entendeu? Então, não tem nenhuma, não há, não há nenhuma objeção, nenhuma crença religiosa, que é exatamente você conectar-se com o coração, aquilo que você sente através do coração, então, os estudos científicos mostram que o coração é o amplificador dos nossos sentimentos, então, nós nos conectamos aquilo que a gente quer de forma detalhada e precisa e convicta e a gente se conecta também a um sentimento, a uma emoção elevada que é exatamente a emoção que é, digamos assim, é aquilo que amplifica o sentimento, e conecta a gente a essa possibilidade, então, naquele momento, o ser humano quando ele está vibrando através do suficiamento de uma intenção com uma emoção elevada com aquilo que ele quer acessar, ele emana um campo eletromagnético com uma frequência específica, como se fosse uma antena de rádio ou de TV que está mandando aquele sinal para o universo, então, naquele momento que ele tem consciência que ele mandou um sinal de maneira certa, ele simplesmente desapega-se do resultado e diz, olha, isso vai acontecer, não sei como, não sei quando, mas eu sei que isso vai acontecer porque eu já acessei os meus sentimentos genuíneos, então, é exatamente isso, então, isso transcende qualquer religião, ou seja, nós estamos acessando uma tecnologia interior, inclusive, esse conhecimento, ele emergiu a partir desses escritos do Mar Morto, que são escritos do século I antes de Cristo, atribuídos ao profeta Isaías e aos povos essênios e que é recalendado hoje cientificamente pela física moderna. Que bacana! Wallace, muito obrigado pela sua generosidade em conceder essa entrevista, você que está assistindo a gente, clica no link aqui embaixo na descrição no canal do YouTube e acesse o seu e-book gratuito para você ter acesso a ele agora mesmo, de oração quântica, que eu tenho certeza que vai empoderar ainda mais a fé que você já tem, vai potencializar ela e aí você vai poder dar início a esse processo de salto quântico, tá? Wallace, para quem quiser saber mais também do seu canal do YouTube, do seu site, quais são os seus contatos? Olha, Leandro, as pessoas podem acompanhar o meu canal no YouTube, eu tenho quase em torno de mil vídeos gratuitos, o Wallace Lima, as pessoas também podem acompanhar o meu trabalho no Instagram, nós temos publicações diárias, e temos também na minha fanpage no Facebook, então a gente tem, eu tenho programações semanais, pelo menos três vídeos semanais no YouTube, e temos publicações de reflexões voltadas para o empoderamento pessoal, no Instagram, curiosidades sobre a física quântica, sobre esse conhecimento, para que as pessoas que estejam nessa busca de autoconhecimento, de autotransformação, de autocura, elas possam ir se embasando, e o mais importante é pegar o conhecimento e praticar, e viver a experiência, então, o trabalho é muito voltado para inspirar as pessoas, para levarem para a vida delas, para a vida prática, os conhecimentos, para elas testarem e viver a sua experiência, porque é assim que a gente se puder, porque só conhecimento tem prática, não vai funcionar. Muito bom, Wallace, muito obrigado, um grande abraço para você, um grande abraço para você que assistiu essa entrevista, e clica aqui embaixo, baixa o seu e-book, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Gratidão, e até o próximo encontro, gente. Tchau, tchau. Valeu, Leandro. Tchau.